Olá, a ausência de dispositivos legais específicos no Código Civil para coibir crimes relacionados à venda de produtos de forma fraudulenta na internet fez com que uma deputada apresentasse um projeto de lei sobre a proposta. Eu converso com Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul. Deputada, é um prazer recebê-la aqui no Palavra Aberta. Esse projeto vem para atacar esses produtos que são vendidos em forma de fraude, mas com o uso da IA, que é a inteligência artificial. É esse o objetivo. Olá, é muito bom estar aqui com vocês. É exatamente isso. Não só para produtos que vêm sendo usados para vender como golpe, com o uso da inteligência artificial para ajudar nesses golpes, mas também aqueles golpes que mandam mensagem de voz no WhatsApp, simulando a voz de alguém conhecido, pedindo para transferir dinheiro. É um golpe já muito conhecido e que prejudica muitas pessoas. E a gente entende que é preciso ter uma regulamentação para isso, para que a gente consiga proteger as pessoas desse golpe. Por isso surgiu a ideia de fazer o PL 390. Porque os golpes ficaram mais sofisticados, então a gente tem que adequar a legislação e a pena a essa inovação, infelizmente. Quando esses golpes surgiram, eles usavam muito WhatsApp e mensagem de texto. De dois anos e meio para cá, a gente popularizou o acesso a ferramentas de inteligência artificial. Popularizando esse acesso, a criminalidade também tem acesso a isso. Agora a gente já tem simuladores de vozes, a gente consegue acesso muito fácil aos dados dos usuários. Então eles acessam contas pessoais de e-mail, número do WhatsApp. E acabam simulando tanto a venda de produtos de uma maneira falsa, e quando o usuário vai comprar não tinha nenhum produto, e ele se sente totalmente lesado, quanto tem esse pedido de transferência de dinheiro. E a gente tem muitas pessoas que às vezes economizam anos e vêm lesadas e totalmente prejudicadas por esse golpe. E a gente acaba tendo uma dificuldade de onde enquadrar, porque realmente teve uma simulação de voz e o uso da inteligência ali. Então a gente entende que é urgente a gente parar com esses golpes ou diminuir a frequência com que eles existem. E a inteligência artificial e o uso da tecnologia para aplicar esses golpes estão avançando de uma maneira muito rápida. E a legislação precisa dar conta de responder e dar conta de dar caba, de responder à sociedade também de uma maneira muito rápida. Por isso a senhora apresentou também um projeto que trata do deepfake. Esse projeto foi apelidado de projeto Taylor Swift. Por quê? Porque a Taylor Swift, como todo mundo conhece, também foi vítima desse golpe. Pegaram uma imagem do rosto dela e reproduziram uma deepfake. E vazou pela internet inteira e ela então se tornou uma ativista da causa. Isso porque a gente está falando de uma pessoa famosa que tem toda uma estrutura de advogados, uma rede de apoio psicológico para conseguir enfrentar esse problema. Mas já tivemos casos de adolescentes na escola que usaram o uso da inteligência artificial para criar deepfake, chantagear as colegas. E isso tem uma série de danos para a imagem de um adolescente que está em um período de formação, de caráter. Então a gente entende que é urgente também a gente falar sobre isso. Porque é uma maneira de qualificar a violência contra a mulher que já causa bastante danos. Então a gente tem que então dar um basta e dizer que a gente não pode usar essas tecnologias que vieram para facilitar a vida do ser humano para causar mais dano e causar mais violência. E vem preencher uma lacuna também, porque o Congresso Nacional até agora não regulamentou a inteligência artificial. E nós estamos na boca de uma eleição municipal. O TSE inclusive colocou normativas para tentar reduzir o uso da inteligência artificial em propagandas ilícitas. A senhora se preocupa com esse período e com as campanhas em relação ao uso da inteligência artificial? É muito complicado a gente não ter avançado na discussão dentro do Congresso Nacional em relação à regulamentação das inteligências artificiais. E quando eu falo da regulamentação, principalmente das empresas que lucram em relação a isso indiscriminadamente, é um debate que alguns países já enfrentaram e faz necessário o nosso país enfrentar. A senhora diz no sentido da responsabilização dessas plataformas, que é um debate antigo. É um debate extremamente antigo. A gente já teve alguns países que já avançaram, alguns países da União Europeia. A Alemanha já avançou bastante no tema. Os Estados Unidos, que é considerado um país liberal para essas empresas, que tem um modelo de economia mais liberal, também já avançou sobre o tema. E a gente entende, então, que é preciso avançar sobre esse tema, porque a gente está vivendo a era da pós-verdade e a gente precisa, então, fazer com que a população saiba lidar com essas tecnologias de uma maneira responsável. Então, a gente entende que é preciso, então, responsabilizar essas empresas para que elas tenham o lucro, divulguem as informações, mas também de uma maneira extremamente responsável. A gente já teve casos em outras eleições, não aqui no Brasil, de áudios de candidatos fazendo promessas que nunca foram feitas por esses candidatos. E a gente escuta os áudios e você fica estarecida de como assim não é o candidato que está falando. Porque a inteligência artificial simulou a voz do candidato e isso foi usado em eleições fora do Brasil. No Brasil, isso pode acontecer e isso pode ser um dano, porque um dos preceitos da democracia é o acesso à livre informação. Então, para você conseguir ter um país estável, democraticamente, você precisa ter a liberdade de acesso à informação. Mas para você ter a liberdade de acesso à informação, essa informação tem que ser verídica. Se você está tendo acesso a uma informação que é simulada, que não é real, que é uma inteligência artificial simulando a voz de alguém, você prejudica todo o processo eleitoral. Para a gente concluir a nossa conversa, o que falta para regulamentar? Porque existem propostas prontas para regulamentar a inteligência artificial na Câmara e no Senado. Sua aposta é que sai esse ano ou não? O que aconteceu em relação ao debate no ano passado foi que o PL precisava de alguns ajustes, algumas coisas não ficaram claras, principalmente sobre o órgão regulamentador. Eu acompanhei bem de perto essa discussão. Eu entendo que dá para avançar agora, que a gente já amadureceu bastante o tema. Na época, alguns países não tinham consolidado as legislações, agora a gente já tem modelos que foram aplicados em outros países e foram muito bem sucedidos, então dá para a gente trazer para o debate. E a gente precisa sim fazer com que as empresas não interfiram no processo eleitoral. A gente teve avisos do Google sobre informações inverídicas, sobre o que estava acontecendo aqui no dia da votação. A gente teve as grandes big techs influenciando em uma votação no país, então usando toda a estrutura deles para influenciar. E isso acabou pesando na hora da votação, tanto é que o projeto foi retirado de pauta. Então a gente não pode aceitar que esse tipo de coisa aconteça novamente e que a gente, nós do Congresso, possamos ter a capacidade de analisar tecnicamente e avançar nessa pauta. Muito obrigada, deputada, pela conversa aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada e sempre que precisar, estou à disposição. Eu conversei com a deputada Camila Jara aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho